Na última semana, representantes da Juventude Socialista Brasileira se reuniram na sede do PSB em Brasília para traçar o planejamento das ações do segmento e debater os rumos da JSB no próximo semestre. Para o secretário nacional da Juventude Socialista, além desses temas, as lideranças trocaram experiências realizadas nos estados e incentivaram os companheiros a participarem da campanha Um Passo à Frente. O nosso objetivo aqui é debater as nossas direções estaduais, a direção nacional, construir o debate em torno das ideias da JSB, desse crescimento que o partido tem tido e como a JSB pode contribuir para esse processo e, ao mesmo tempo, nos prepararmos para dar o próximo passo. A gente tem feito uma campanha que é JSB Um Passo à Frente e a gente, inclusive, quer aproveitar para convocar a militância a se engajar nessa campanha, é debater os grandes problemas do país, é debater soluções para esses grandes problemas.